Para não, para não O que é esse pedreiro? Vamos botar aquela foto do Fábio que ele te roubou aí Lá no telão Chega de tristeza, vamos celebrar a vida Eu gostaria de celebrar a vida de Fábio Fábio Gordo, nosso companheiro Fábio no garagem, é esse aí ó Esse cara aí que botou todo o fundo nessa porra aqui ó Eu gostaria que vocês tivessem muito barulho e vocês fazem respeito Eu vou fazer o Fábio Vamos fazer barulho aí, rapaziada Um, dois, três, três, quatro, tem batida aí Porra! Fábio Gordo Aí O Fábio botou esse moleque pra tocar na primeira vez do Rio de Janeiro com a banda cabeça O Fábio botou esse cara aí pra tocar com a banda deste Botou esse cara pra tocar com Cold Duck E resolveu o plan de rap na parada junto com os cães de Marcelo Portanto Fábio Gordo Bota o Fábio Gordo Tava ruim a foto, João Tá bom, tá ruim Tá ruim, tá ruim Bota o Fábio Gordo Bota o Fábio Gordo Bota o Fábio Gordo É isso aí Bota o Fábio Gordo 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 Música Música E aí, cê tá cansado, meu Deus? Cê tá cansado? Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai Obrigado.